Diretamente é, restante, love, fã Eu sou mais um favelado que veio do cocô Sou determinado em fazer acontecer Ontem humilhado, hoje exaltado É recompensado aquele que crê Permaneceu no baixo, mas sonhou no alto Todo recompensa foi no amanhecer Se o jogo virou, Deus que seja louvado Pois eu fiz acontecer Vou de meia-meia, mas já fui de pai que Fui menosprezado por notas condição Foguete roca alto, recalque, fala baixo Giro de superação Pra chegar no pódio, foi no passo a passo A promessa não morre não Quem te prometeu mora lá no alto De lá vem motivação É só questão de acreditar Quer prometeu, falou e vai dar É só questão de acreditar Quer prometeu, falou e vai dar D.J.G. 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 Mesmo sem ter nada ele ainda tinha fé Teve Deus no polco e muito elite de 10 Mesmo quando ele tava na pior Toda noite eu via que ele agradeceu Mesmo quando o vaguinho se desvelhecia O cara lá de cima tava trabalhando A fé move montanha dele e muda vidas Confia no Senhor que ele tá te ajudando Quem não tinha nada hoje vê que pode Quem conta com Deus não precisa de sorte Vendo sua velada fera nas crianças E muita esperança Eu pedi pra Deus, ele me deu Jamie tá bem em casa, falta nada Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa Eu pedi pra Deus, ele me deu Jamie tá bem em casa, falta nada Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa Tive um encontro com Deus E nós tocou mó ideia Vários conselhos que deu Até ajudo fazer esse poema Sabe aquele carro meu Que eu ando lá na favela Pois é, ele que me deu Que ele sabe o tanto que eu ralei de bicicleta Deixei pra trás o que não me leva pra frente Tô se pra perto só tem se a gente não sente Sentiu falar é que eu é nota diferente Mudei meus planos, meu caminho e minha mente Vai, da favela pro mundo Realizando sonho Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Da favela pro mundo Realizando sonho Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Oh, 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 oh Deus é o dono do Deixei de gente Confiante eu vou com muita fé no rei E muita humildade pra poder chegar Mas sorte que nunca eu sempre estarei E é daqueles brinco desacreditar Você lembra daquela última vez Que no meu sonho tu chegou a carnalhar Hoje se pergunta o que é que ele fez Pra poder tá assim, pra poder tá lá Quer saber o segredo do sucesso? Eu não sei dizer pois não chegou minha vez ainda Tô torcendo pra que a vez do próximo dê certo Pra que ele também possa torcer lá na minha vez Vocês quer tá junto, mas o que cês fez? Quis me atrasar mas voltarão de rap Nada cai do céu, mas minha força ventila principalmente a fé Pois é, quando o barco virou Pude ver que que tava na maré Só tinha eu, mas em Deus eu sempre mantive a fé Quando eu tava na lama Esse cara que me deu a mão Tá torcendo pela minha vitória Ao contrário de uns que se diz meu irmão Na fé de joão eu fui com Deus Sei que as coisas fluem Vão te criticar, vão te apunhar Basta acreditar, a hora vai chegar Se chegar no topo olha a caminhada Pra nunca se esquecer de onde veio a semente Tá pensando em investir uma parada Seja consciente, bote Deus na frente Quantos não apontou com Deus, tá na atividade Hoje é em cima da laje, lutando pela favela Quantos na droga morreu, quantos se perdeu Dei valor a quem quer bênalti pelo sonho da velha Vai ter barreiras, batalhas, muralhas Mas Deus é contigo Mostre que é capaz e pode mais Sem ser profissão, perigo Quantos dizem a fecha, não sobrou No momento for preciso Deixe um recado, se apegue Do seu verdadeiro amigo E aí, Godó Explode Fã Tá lançando só pedrada E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já, Godó Explode Funk Tudo em um só canal